Eu Mesmo sem de te saber No teu olhar deu para ver Que não eras mais um E o sol daquele fim de tarde calma Deu nascer dois irmãos de alma Como eu e tu E mais que um irmão É aquilo que tens sido toda a vida O banheiro na tristeza e na alegria E mais Ombro amigo para sorrir e para chorar E mais que um irmão É por esse nome que eu hoje te chamo Nem preciso de dizer-te Que te amo e mais Um amigo nunca deixa de se amar Eu Tanto contigo aprendi Mas foi o fundo de ti Que mais me ensinou E eu também sei que aprendi Tanto contigo Mas foi o amor de amigo Que mais me marcou E mais que um irmão É aquilo que tens sido toda a vida O banheiro na tristeza e na alegria E mais Ombro amigo para sorrir e para chorar E mais que um irmão É por esse nome que eu hoje te chamo Nem preciso de dizer-te Que te amo e mais Um amigo nunca deixa de se amar Mais que um irmão É aquilo que tens sido toda a vida O banheiro na tristeza e na alegria E mais Ombro amigo para sorrir e para chorar E mais que um irmão E mais que um irmão É por esse nome que hoje eu Eu te chamo Não preciso nem dizer-te que te amo E mais O amigo nunca deixa de se amar O banheiro na tristeza e na tristeza e na tristeza e na tristeza E mais que um irmão Não preciso de ser Obrigado.